Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, quais são suas informações? Olá, Renata, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. No começo da tarde desta sexta-feira, o presidente interino Michel Temer recebeu em seu gabinete os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Jucá. Conversaram sobre os ajustes que estão sendo pensados em relação à economia brasileira e sobre a nova meta fiscal, que é a economia que o governo federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública. A meta revisada pelo governo anterior, que prevê um saldo negativo de R$ 96 bilhões, foi enviada ao Congresso Nacional no fim de março e não foi aprovada. A expectativa é que essa nova meta traga um saldo negativo ainda maior, porque, segundo a Receita Federal, nos quatro primeiros meses deste ano, em relação ao quadrimestre de 2015, houve uma queda na arrecadação de impostos por conta da retração econômica. Ontem, o ministro Romero Jucá afirmou que a ideia é divulgar essa nova meta fiscal somente na próxima segunda-feira e enviar o projeto ao Congresso Nacional. O governo federal tem pressa, já que se essa nova meta fiscal não for aprovada até o fim deste mês, o presidente interino, Michel Temer, terá de editar um decreto de contingenciamento dos gastos públicos. Pela manhã, o presidente interino teve três encontros. Primeiro com o advogado-geral da União, Fábio Medina, depois com o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Mesquita, e no fim da manhã, com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Nesta sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores também divulgou uma nota lamentando o acidente aéreo envolvendo um voo da Egypt Air na linha Paris-Cairo. Haviam 66 pessoas a bordo, todas, perdão, principalmente egípcias. Nesta nota, o Ministério das Relações Exteriores presta solidariedade e condolências às famílias das vítimas. O avião desapareceu dos radares ontem e hoje já foram encontrados os primeiros destroços no litoral grego. As autoridades egípcias afirmaram nesta quinta-feira que a queda da aeronave pode estar legada a um atentado terrorista, mas ainda não tem como ser comprovada esta hipótese, já que as caixas pretas da aeronave não foram encontradas. Essas informações que eu tenho nesse momento, Renata, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Paulo, pelas informações. E o programa Minha Casa Minha Vida será mantido e aperfeiçoado. Segundo o ministro das Cidades, os programas sociais são prioridade. E atenção, termina logo mais às 23 horas e 15 minutos. 59 minutos, o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Até agora já são quase 7 milhões de inscritos no exame. Neste ano, a prova será nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 68,00, mas concluintes do Ensino Médio, de escolas públicas e quem tiver comprovante de baixa renda não paga. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, na página do Enem. O participante deve ter em mãos o CPF, o número de documento de identidade e informar o endereço de e-mail. O INEP, responsável pelo exame, vai usar o endereço e o telefone celular informados para se comunicar com o participante. Idosos e pessoas com deficiência, com renda familiar mensal menor que um quarto do salário mínimo por pessoa, podem ter o benefício de prestação continuada. O BPC é um direito constitucional. Mais de 4 milhões de pessoas em todo o país recebem esse benefício. Aos oito anos, Sônia contraiu poliomielite, doença conhecida também como paralisia infantil. Desde então, foi afastada do convívio da família e passou por orfanatos e casas de acolhimento de diversas partes do país. A história de dificuldade e superação rendeu um livro, que ela lançou no mês passado. Hoje, com 60 anos, Sônia vive nesta casa de acolhimento de Brasília. Há 20 anos, ela recebe o benefício de prestação continuada, concedida pelo governo federal. Com dinheiro, Sônia pôde se manter nas instituições pelas quais passou. Eu posso comprar meu remédio e alguma coisa que eu quero. Eu achei ótimo. Para requerer o benefício, as pessoas devem fazer avaliação médica e social junto ao INSS. Atualmente, cerca de 4 milhões e meio de pessoas recebe o benefício de prestação continuada. O valor de um salário mínimo é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Hoje, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a Receita Federal doou mais de 4 milhões de reais em equipamentos ao Hospital Geral de Bom Sucesso. Quem conta pra gente é a repórter Carolina Rocha. Mais de 4 milhões de reais em equipamentos hospitalares apreendidos pela Receita Federal do Aeroporto Internacional do Galeão foram doados ao Hospital Geral de Bom Sucesso, o maior da rede pública em volume de atendimentos no estado do Rio. Entre os materiais estão monitores cardíacos, instrumentos para endoscopia e instrumentos oftalmológicos. Eles foram apreendidos entre 2011 e 2015 em bagagens, encomendas postais e importações feitas de maneira irregular. A Receita Federal tem hoje um volume de cargas apreendida que chega a valer cerca de 30 milhões de reais. E são vários os destinos dados a esses objetos. Eles podem ser incorporados à própria Receita, podem ser destruídos. É o caso das drogas e medicamentos vencidos, podem ser leiloados ou doados. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. E foi revelada nesta sexta-feira qual será a cara dos ingressos comemorativos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os tickets têm informação, praticidade e muitas cores. Os ingressos contam com um design diferente para cada esporte. Eles estão à venda até 26 de maio e o comprador tem a opção de receber em casa. Depois disso, só os ingressos simples vão poder ser comprados, com o mesmo tamanho, mas outro visual. Já foram vendidos mais de 4 milhões de ingressos, o que equivale a 67% do total. Ainda estão à venda cerca de 2 milhões de ingressos. Toda quinta-feira, ao meio-dia, um novo lote de entradas é liberado no site oficial. Nesta semana foram liberados novos tickets para as competições de atletismo, basquete e natação. Na próxima quinta-feira é a vez do tênis. E nós ficamos por aqui, voltamos às 18 horas com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também os detalhes em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR.